E o fato de não saber nada da família de origem da criança adotada? O que tem? Aí vai depender qual é a interpretação que se dá. As pessoas quando adotam de uma forma saudável, fazem de tudo para poder ter os referenciais para que essa criança no futuro, se ela quiser buscar os pais, o saber dos pais, elas passam. Isso é importante. Então, os pais saudáveis. Agora, se os pais não são saudáveis, ah, vamos esconder tudo, não quero que você saiba nunca sobre a sua origem. O que está fazendo? Qual é a mensagem subliminar? De onde você veio não presta, então a sua origem é no lugar que não presta e não serve. Você só existe a partir de nós, então está matando a origem da criança. O que eu estou fazendo? A mensagem é não aceito você daqui para trás, só de quando você entrou aqui. E a criança vai fazer o que com tudo que ela é? É direito da criança saber de onde ela vem. Você quer saber? Tem umas situações muito interessantes, que é assim, tem uma criança, um jovem, sei lá, um adulto, que de repente tem uma leucemia. Aí vai ter que fazer o quê? Um transplante de medula. E aí precisa buscar na família, que é o mais fácil achar pessoas compatíveis, que tem uma compatibilidade genética, para fazer o transplante de medula, se não der para usar as células dela. E aí quando vai buscar na família de origem, cadê a tal da família de origem? A família escondeu. E agora? Agora vai buscar o doador aonde? Porque não sabe de onde veio a família. Ah, mas eu fiz para proteger a criança. Sei, agora ela precisa do transplante de medula. E agora faz o quê? Será que foi para proteger a criança, ou a família fez para não ter nenhum problema vindo de lá? Foi pelo benefício da criança, ou, entre aspas, o benefício da família adotiva? Entendeu a história? Então, a hora que eu adoto, eu estou incluindo na minha própria família, a família de origem dessa criança. Inclusive, as tragédias que tiveram lá, porque eu estou colocando aqui. Então, não é para negar não ver. Eu vejo e olho para isso com respeito e com amor. Se eu amo essa criança, no fundo, eu também estou amando a família que ela veio. É impossível amar essa criança e não amar a família. Não ter um olhar de respeito, de amor àquelas pessoas. Porque se não tivesse a tragédia da família de origem, essa criança não estaria aqui para ser adotada por mim. Então, tudo isso faz parte. Ok?